Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês 50 livros que eu gosto muito pros artistas aí que estão estudando autodidatas ou como acompanhamento dos estudos que estão fazendo com tutoriais, com professor e tudo mais. E eu dividi eles em 25 categorias. Eu tinha feito um post parecido lá no blog, até vou colocar o link aqui na descrição. Tem um pouquinho mais de detalhes sobre os livros e tudo mais, acho que vale a pena dar uma olhada. Mas eu quis aqui quebrar nessas 25 categorias e colocando um livro como principal em cada uma delas. Nós vamos falar de cada uma, porque eu acho ela importante, porque aquele livro faz sentido. E você que está em qualquer um desses estágios do processo de aprendizado, com certeza vai tirar proveito desse vídeo e desse material, a não ser que você já saiba todos esses livros, já tenha visto tudo. o que é complicado, porque eu acho que tem uma vida inteira de estudos aí. Então vamos lá, vamos mergulhar aqui e começar do começo, como a gente sempre pensa, pelo desenho mais básico possível. Então muita gente, muitas vezes, nunca copiou um desenho nem nada do gênero. Não consegue nem ver direito ângulos, proporções, espaços, positivo e negativo. Até trouxe como exemplo aqui, essa clássica imagem aí da Beth Edwards e tal. Começar a perceber, já falei disso em muitos outros vídeos, começar a perceber que os espaços negativos e as silhuetas são tão importantes quanto os espaços positivos. Você vai desenhar uma cadeira, às vezes aquela coisa do exercício de ver por espaços negativos, assim é super legal. Então, para quem está no começão, com certeza esse é um ótimo material, já recomendei inúmeras vezes. Vai te ensinar a ver. A Beth Edwards faz até alguns workshops de três dias e tal, que a galera pula a qualidade do trabalho porque aprende a ver melhor e não desenhar tanto de forma simbólica como a gente costuma fazer quando é criança. A cabeça é uma bola, o cabelo são risquinhos na cabeça, o nariz é um triângulo ou qualquer coisa do gênero, o olho é circular e tal. Quando a gente começa a ver ângulos e desconstruir um pouco mais o que a gente está vendo, com certeza o nosso desenho melhora drasticamente. É um pouco do que acontece aqui embaixo, e eu trouxe dois materiais extras nessa categoria, que é o Charles Barg, que com certeza muita gente já viu esse material. É um método de ensino de desenho dele com o Jean-Leon Jerome. Muitos dos pintores acadêmicos passaram por esse processo na Academia de Belas Artes de Paris. Então é muito conceituado e é muito baseado em leitura de ângulos, bloquinha, leitura de valores. Então é um método muito legal também para se explorar, pelo menos para fazer algumas das pranchas ali, para ter um pouco mais de sensibilidade e eu acho que também, acima de tudo, desacelerar. Tem muita gente que é impaciente com o desenho e se você fizer Barg com impaciência, não vai sair. A leitura de ângulos tem que ser muito cautelosa, a leitura de proporções e tudo mais. Então eu acho que é muito bom nesse desacelerar. E outro livro legal é esse Memory Drawing aqui. Eu vou ser sincero, eu nunca estudei por ele, mas eu vi várias matérias sobre ele e tudo mais. Mas basicamente é um livro para te ajudar a melhorar a sua percepção e memória com relação a isso tudo que a gente está falando agora. Espaços, proporções, ângulos e tudo mais. Então tem alguns exercícios bem simples, um dos exercícios, vocês conseguem ver uns vídeos na internet, tem duas retas e você depois tem que lembrar qual é a proporção. Se ela vai até mais da metade, como é que você vai fazer, qual é o tamanho dessa. Então como é que você vai fazer essas medições mentais para você depois, depois de, sei lá, 3 minutos, eu acho que ele sugere, olhando aquelas linhas, você conseguir reproduzir. Aí depois tem coisas mais complexas, tipo uma curva. Então onde que ela passa por aqui e você vai treinando realmente o desenho de memória. Isso é muito importante depois para a tua biblioteca visual funcionar bastante também na observação. Se você pegar alguns livros do Ian McKay, por exemplo, que eu até nem coloquei aqui, mas tem um livro Shadowline dele que é muito legal. Ele fala muito do dreaming on paper, o sonhar no papel, que é basicamente criar uma imagem na sua cabeça como se você estivesse dentro de um sonho e conseguir traduzir aquilo para o papel. É um pouco dessa parte de observação, é um pouco de memória, é um pouco de construção, composição, é um pouco de conhecimento de perspectiva, anatomia e tudo mais. Ele faz uma mistureba na cabeça e consegue completar algumas lacunas, depois joga aquilo para o papel e vai construindo também no papel. Então é um processo muito interessante. Eu acho que esses três livros podem ajudar muito nessa direção. Próxima etapa, perspectiva. Eu falo muito desses dois livros. O How to Draw, eu vou falar até dos dois juntos aqui. Tem uma playlist inteira aqui no canal falando muito deles dois. Eu acho que o melhor livro de perspectiva básica, falando de cena, construção, ferramentas e tudo mais, é o Frame Perspective. Eu acho que ele tem alguns exemplos de onde é que está a linha do horizonte, como é que é o meu ponto de fuga e como está indo para lá, como é que é o decaimento, múltiplos pontos de fuga, um ponto, dois pontos, três pontos. Ele dá exemplos complexos, construção de casa, tem muita coisa de environment interno, externo. Então eu acho que ele é bem completo. Por outro lado, para eu não ser hipócrita com relação ao How to Draw, que eu já falei tanto aqui no canal e já falei em outras para os meus alunos e tudo mais, o How to Draw traz esse desenho de volumes com essas curvas. Esse exercício aqui, muita gente, se você segue o pessoal que desenha para entretenimento, que participou de produções de filmes, jogos e tudo mais, muita gente passou por esse desenho basicão aqui. As primeiras semanas lá na FZD, para quem gosta do trabalho da FZD, é muito isso. Tem um bootcamp na Brainstorm School também, de perspectiva, que foca muito nesse tipo de construção, que é o princípio do Draw Through. Você vê o que você está desenhando do outro lado, como se o elemento que você está desenhando fosse transparente. Você pudesse ver todos esses arcos de construção para você pensar tridimensionalmente no plano da perspectiva. Então é um exercício muito legal, tem vários vídeos aqui no canal falando disso. Com certeza os dois livros que eu recomendo para pegar mais a perspectiva como um todo, bem complexa. de técnica, técnica manual, esse livro é muito bom, foi lançado até meio recentemente pelo Marcos Mateo Mestre também, o mesmo cara do Frame Perspective, do Frame Dink e tudo mais. A gente vai falar de alguns livros dele também, mas muito bom em termos de treino da mão. Ele fala muito de lápis, canetas diferentes, desenho digital. E aí você pode pegar um monte de exemplos de materiais que você pode usar em paralelo, seja os desenhos do Andersorn, ou o Rembrandt tinha também uns desenhos de linha e valores muito legais, com crosshatching, hachuras. É muito interessante ver esse trabalho. Você tem o Vitor Kalvachev, por exemplo, que é um cara que trabalha muito bem com isso também. Tem um curso de figura humana dele na Schoolism, que é super legal também. Então tem vários materiais que você pode usar em paralelo com um livro desse e com certeza vai melhorar muito sua técnica. Até fiz a piadinha aqui, que ele vai finalmente te ensinar a desenhar cabelos. Mas é um pouco disso, é organização de linha, organização de hachura, organização de fluxo, massa. Então várias questões aí que são importantes para o desenho como um todo. Passando para a próxima etapa, vou falar de luz, sombra e cor. E materiais também. Então esses dois livros eu acho que eles andam meio juntos. O Color and Light vai dar aquela visão geral de tudo. Então ele fala um pouquinho de projeção de sombra, de valor, leitura, decaimento, aquele form principle de você mudar o valor, você muda o plano, que tem bastante aqui também no How to Render. Ele vai falar de tipos diferentes de iluminação, que emoção gera, materiais e tudo mais. Mas de uma forma super ampla e principalmente falando bastante de environments. Ambientes abertos, ambientes internos também maiores. Então é diferente do How to Render, que vai um pouquinho mais no específico. Como é um livro que vem com o pé ali no design industrial, ele vai ter muito essa coisa dessa renderização mais focada para o objeto. Então se você pegar um Color and Light, ele vai falar de pigmentos, de diferentes... O James Gurney pinta com tudo, acrílica, óleo, aquarela, guache, tudo junto, têmpera. Tem de tudo um pouco lá no processo dele. E aí ele entende muito de como isso funciona. E é um bom início até para você fazer trabalhos do real, né? Planer, a gente vai falar aí mais para frente. Não precisar levar computador, fazer mais no tradicional mesmo. Então é um livro bem bacana e já o How to Render vai nessa linha um pouco mais de materiais. Renderizar metal, acho que é um dos melhores livros que tem e recursos que tem. Reflexão, essas coisas todas no micro, vamos dizer assim, no objeto. Com certeza o How to Render é um ótimo livro para isso. Passando para a próxima etapa, que eu chamei de plein air aqui, eu diria para a gente sair de casa, começar a ver o mundo. E aí ver o mundo em duas direções. Primeiro com esse livro do Nathan Fawkes aqui, para a gente pintar um pouco mais. Ele fala até de um kitzinho lá de plein air dele, que é super simples para não ter que levar pintura a óleo, cavalete e tal. Então pequenas coisas você consegue fazer estudos e tentar gravar algumas informações sobre ambientes que você viu. Mas também recomendo super o Urban Sketcher. E até o movimento de Urban Sketching, né? Esse livro do Mark Taro Holmes é bem legal. Eu acho que, eu não sei se tem outras pessoas que colaboram, mas é um livro muito bacana. Vale a pena dar uma olhada, principalmente para o lado da linha. Ele fala também um pouco de aquarela, mas também para o lado da linha é bem importante. Então vamos sair de casa um pouco, vamos olhar para o mundo, vamos ter experiências diferentes ali desenhando ao ar livre. Os próximos a gente vai falar um pouco de design. Então vou falar dos dois um pouco juntos. Primeiro esse livro Mecânica, que é sugerido pelo John Park. É um livro, acho que até um pouco mais difícil de achar hoje em dia. Ele é do Doug Chang. Doug Chang hoje em dia é um dos maiores nomes do Star Wars. Participa do Mandalorian hoje em dia. Todas essas séries de spin-off que estão rolando. Ele é meio que um diretor criativo, super sênior lá. E é muito legal ver o processo dele de design de naves. Essas naves que tem cara aí do episódio 1 lá. Ele participou bastante do episódio 1 também. Todos os designs lá. Então o processo, usando o marker, fazer thumbnail sketch. Depois fazer uma passada de linha. Ir evoluindo, pensando o que é design, funcionalidade e tudo mais. Então é um livro muito legal, um guia muito bacana para realmente entender o processo de design com alguém que é tão experiente. Principalmente essas coisas mais sci-fi. Como ele fala, creating the art of science fiction. Então ele tem essa pegada meio Mec e naves. Mas eu acho que isso se aplica de tudo um pouco. A gente poderia até inverter talvez esses dois livros aqui. E olhar o Waitpoint primeiro. Porque o Waitpoint vai trazer para o real. Funcionalidade e ergonomia. Então por mais que você vai ser super solto aqui com as naves. Elas tem que ser habitadas. Tem que ter um mínimo de credibilidade e ser crível ali. Que aquilo funcionaria. Você tem aquele filme, eu não lembro o nome agora, do Tom Cruise. Que tem uma nave que parece... É meio uma libélula. Um insetão assim. A libélula é mais a do Duna. Mas tem uma nave lá super legal. Acho que é o Oblivion, talvez. Não lembro exatamente. Mas o design foi... Assim, demorou muito tempo. Se eu não me engano, demorou um ano o design daquela nave. É um processo super legal de olhar. É um artista super conceituado também. Se eu não me engano, Daniel Simon. Eu não lembro exatamente agora. Mas é incrível. Então pensar em ergonomia e funcionalidade. E packaging, como eles chamam. É muito importante também, principalmente porque aquela teve que ser construída minimamente para mostrar ele dentro, fazendo as coisas e tal. Então isso aqui, um exemplo que ele tem aqui, que eu trouxe. É um carro meio que futurista, com uma forma diferente de organizar as pessoas lá dentro. Como é que isso vai funcionar de múltiplos ângulos? Entender mesmo. Ele fala muito de quase que a anatomia do carro. Todas as partes. O que varia de um esporte para um utilitário. É um design... Para quem quer fazer design de carros, é o melhor livro que eu acho que tem aí. Eu não conheço todos os livros de design de carros, mas é um dos melhores que tem. Mas para quem quer fazer design de qualquer coisa, entender funcionalidade, para que aquilo vai servir, é super importante, é um livro difícil de achar também. Hoje em dia está meio caro, mas principalmente na Amazon.com consegue. E cara, isso aqui vai ser uma aula de design muito mais profunda que qualquer curso de design quase que você vai fazer por aí. Então super, super recomendo. Próximo, vamos para o outro lado lá. Vamos começar a pensar em ilustração. Então primeiro, o processo geral de ilustração e principalmente uso de referências. Eu fiz muitos desses livros que estão aqui, eu tenho e fiz review aqui no canal. Então na playlist lá de reviews, tem muitos de review de livro, tem muitos lá. Então dá uma olhada. Mas esse livro para mim é uma homenagem ao uso de referência. É um manifesto ao uso de referência também. Ele com certeza traz vários exemplos que muita gente acaba não fazendo. Eu adoro essas fotos do James Gurney tirando foto dele mesmo com a roupa para fazer as imagens. E muita gente ainda, eu vejo até nas mentorias e tal, o pessoal não está usando referência para auxiliar. Eu sei que o desenho de imaginação e tal é importante, principalmente para você soltar e tudo mais. Mas não dá para você ter todas as informações como é que a dobra de uma blusa, dessa roupa antiga vai... Sabe? Você tem que olhar como é que é uma girafa, sei lá. A gente tem uma imagem, meio que um print na cabeça, mas na hora que você vai tentar colocar no papel, é muito legal ter essas informações. Mesmo que você olhe, por exemplo, o Ian McKay, ele faz muito poses no espelho, ele sente o peso da pose. A gente vai falar um pouco de peso ali mais para frente, mas é muito... E também ele fala, eu olho e aí depois eu vou desenhar. Eu não tenho ali coisas comigo. Ele tenta ver mais até do mundo real. Ele falou, vou fazer umas graminhas. Ele vai lá fora, no jardim dele, ver a grama. Eu já vi a Claire Wendling falando, a gente vai falar dela mais para frente também. Mas já vi ela falando também desse processo de olhar referência, tentar internalizar. O Kim Jong-i fazia isso também, olhar as coisas, tentar internalizar, desconstruir na cabeça e depois tentar colocar no papel. Aí você compara com o que você fez. É quase que aquele exercício de memória que a gente falou do livro anterior ali. E aí compara o que você fez e volta e vê o que você errou na referência. E faz isso inúmeras vezes para o mesmo assunto. Então, sei lá, a Claire Wendling com as suas raposas, com seus cavalos, com seus pumas e tudo mais. Ou a figura humana, as fadas que ela faz. Lá também tem muito da figura humana. Então, como é que você consegue trazer isso para o mundo do imaginário usando também a referência? Então, processo. Aqui é pintura histórica. Ele fala de tudo um pouco. Então, é um livro muito, muito completo, muito bacana. Passando para a figura, eu quebrei em três partes. Então, ela não vai caber aqui exatamente. Eu vou fazer uma parte de cada vez. Na verdade, são quatro partes, mas depois eu falo disso. Então, o primeiro deles é o desenho da figura mais amplo. Então, eu gosto do Andrew Loomis aqui como base. Ou talvez o Frame Perspective 2. Eu acho que eles são um pouquinho redundantes, esses dois. Que eles vão numa linha da figura mais do ponto de vista de proporção. E não tanto do ponto de vista de anatomia e vão fundo. Como o Michael Hampton vai nessa direção e tudo mais. Ele aprofunda bastante. Então, eu acho que o primeiro momento, pegar minimamente a proporção dos humanos em diferentes idades. É a base para construir todo o resto depois. Eu trouxe o Kamuftig aqui, que é Figure Drawing for Concept Art, o livro dele. Que é uma vertão também mais simplificada e mais direta do desenho. Principalmente usando referência, desenho de modelo vivo e tal. Então, eu acho que é uma boa introdução ao desenho de modelo vivo também. A gente vai falar de gesture ali na sequência. Mas começar a observar. Igual a gente falou lá atrás da Beth Edwards, pensando agora na figura, observar, desconstruir. Seja do ponto de vista bidimensional ou do ponto de vista tridimensional. Aqui é legal que ele faz algumas conexões de shapes, de valor e tal. Então, é começar já a pensar um pouquinho nessas coisas. E a gente vai aprofundar um pouco mais no tópico mais para frente. De gesture, eu fui buscar na animação a referência. Então, a gente tem o Walt Stantfield aqui com o Drone to Life. Que é um livro incrível de movimento, de observar o mundo. Como é que o mundo se comporta à nossa volta. Só uma coisa aqui que eu pulei e não mostrei. São as proporções no Loomis. Então, dá para ver esses esqueletinhos que ele faz e tal. Conseguir entender esses esqueletinhos vai ajudar muito nesse gesture que a gente vai fazer na sequência. Mas o Walt Stantfield, esse exemplo aqui é muito legal. Do peso. A gente estava falando do Ian McKay ali. De segurar uma coisa pesada. Como é que é isso? Como é que você sente? Onde é que está a distribuição de peso no corpo? Como é que você apoia melhor? Isso é super importante em qualquer ilustração. Você quer contar uma história. Isso na animação é mais forte ainda. Porque tem uma sequência de coisas que vão acontecer. E você tem que saber traduzir isso em múltiplas etapas. Mas, numa ilustração, você precisa, em um frame, contar a história inteira. Então, você precisa mostrar que aquilo está sendo pesado, que está difícil e tal. Como você faz isso? Como você transparece na musculatura, na pose, na forma como está sendo movimentado aquilo e tal. Então, é muito interessante olhar para o mundo real. E essas dicas que são meio para os mestres da Disney, que estavam estudando muito comportamento, movimento e tudo mais. É bem legal. Aqui eu roubei no jogo, coloquei como um livro só, mas são dois volumes. Hoje em dia, mais uma vez, é um livro um pouco difícil de encontrar. Às vezes tem disponível, tem estoque, às vezes não. Então, é importante ficar de olho, às vezes no sebo, às vezes aparece esses livros. No caso, é bem legal. Coloquei também o Animator Survival Kit como um extra ou acompanhamento junto com o Draw to Life. Ele vai mais na linha do Squat Stretch, todos os princípios da animação. Mas é muito legal essa questão também de pesos, distribuição, movimento, estabilidade, peso do corpo, centro de massa do corpo, equilíbrio. São várias questões que a anatomia vai pegar muito e que eu sempre vejo em desenhos, principalmente de mais iniciantes, que estão meio capenga, parece que vai tombar para frente. É aquela coisa de pensar, uma vez eu vi o Marco Álvares falando disso e muita gente falando disso com relação à ilustração. Cara, o que aconteceu imediatamente antes dessa ilustração e o que acontece imediatamente depois? Muitas vezes eu vejo uns desenhos que imediatamente depois, para mim, essa pessoa caiu no chão. Porque o centro de massa está tão deslocado, não tem equilíbrio na pose, ou vai ter que apoiar alguma coisa ou vai cair. Então é importante pensar isso do ponto de vista de animação, que com certeza vai usar bastante. E o Force também, eu acho que é um ótimo livro para essa distribuição, tanto de pesos quanto de forças. Como está o movimento, torções e tudo mais. Então é um livro bem interessante. Uma vez que a gente já está praticando desenho de modelo vivo, às vezes usando os croquis café que tem aqui no YouTube, ou indo em sessões de modelo vivo mesmo, pensando em gestual, você vai começando a adicionar um pouquinho de elementos de anatomia. Entendendo um pouco mais como é que o deltoide funciona ali e tal. Então aqui no Ray Boostos, esse livro eu nunca vi, eu já vi quase todos os outros livros de anatomia. Mas gostei bastante de vários exemplos que tem do Ray Boostos. Mostrando realmente onde é que são as conexões. Ele dá muita ênfase para isso. Às vezes até um pouco em detrimento de proporções. Eu acho que aqui tem um pouquinho de... Essa pélvis está meio grande e tal. Mas enfim, eu acho que a ideia é mostrar onde é que os músculos estão e encaixar. Tem o Michael Hampton também que é bem bom nisso. As aulas antigas do Michael Hampton, ele fazia. Então esse Figure Drawing, Design and Invention, muita gente usou esse livro. O Steve Houston aqui no livro dele, aqui eu acho que tem bastante redundância. Então esses livros não são complementares, eles são mais redundantes em partes. Então tenha isso em mente e ver o que funciona para você. Eu tenho aquele vídeo sobre como não desenhar anatomia. Tomar cuidado para também não ficar só copiando. Nesse caso aqui, pegar esses livros e continuar fazendo proporções, crescendo. O Figure Drawing também tem muito de acabamento, tem muita coisa legal. Gesture, entendendo o movimento, fazendo de imaginação, fazendo de memória, usando nas suas ilustrações. Então você vai fazer aquelas poses lá de peso. Alguém vai jogar uma caixa ou está transportando de um navio, está descarregando um navio. Vai ter um monte de figuras carregando caixas. Ou fazendo uma mudança na frente de uma loja, que é às vezes um visual development para uma animação. Sempre tem essas coisas de mudança. Está indo para a faculdade, não sei o que e tal, levando as caixas. Então pratica, aplica. E a anatomia vai ser importante, vai ser complementar a isso. Eu gosto muito do trabalho, se não me engano, chama Robert Liberati. Ele faz um desenho de observação, mas ele também entende muito de anatomia. E ele deixa bem claro nos desenhos dele. Vale a pena dar uma olhada. Não trouxe exemplos aqui, mas vale a pena dar uma olhada depois. E aí coloquei o Bridgman. O Bridgman está sempre lá. O Bridgman é muito exagerado. É importante também ter isso em mente. Tem um vídeo muito legal do Proko falando como estudar o Bridgman. Eu acho que é um bom exemplo de não copiar o que ele faz. Eu acho bonita a forma como ele resolve várias coisas, mas é bem exagerado para mostrar a anatomia mesmo. Então toma cuidado com isso, o que você vai aplicar nos seus desenhos. Assim como o Michael Hampton também tem uma forma bem esquemática de fazer as coisas, então toma cuidado para não ir muito nessas fórmulas. Eu já fiz vários posts aqui no blog, falando, por exemplo, do desenho da vida real. Então tem o Carl Gnass, que é um ótimo artista de animação também, de desenho da figura humana. Glenn Vilpo. Então olhar esses caras todos e usar de material complementar de figura humana, para mim o melhor recurso na internet hoje em dia é a New Masters Academy, de longe. Então se alguém está querendo melhorar muito o desenho de figura humana, super aconselho. Livros por um lado, mas também esses cursos que são muito bacanas. E aí eu coloquei esse portrait design aqui, desenho do retrato, mas eu acho que é para tudo. O próprio Steve Houston vai nessa direção de fazer design, de você usar sombras como elemento de design, conectar as coisas, ter diferenças de borda. Eu acho que aqui a gente vai... Antes a gente não chegou a falar quase nada de borda. O Color and Light fala um pouquinho. O Imaginative Realism fala um pouquinho também, mas aqui a gente vai falar de borda realmente, e começar a entender isso. Então você pega um desenho do Nathan Fawkes aqui, ele faz a estrutura básica por baixo, que vem um pouco de lumes ali, um pouco do Riley Method. Isso aqui parece bastante o Riley. Então é muito legal. Depois ele bloca as sombras e vai conectando esses shapes para realmente ter fluxo de leitura e ter ponto focal. Tem vários exemplos dele. Eu gosto muito desse livro nessa direção. É no carvão, então tem essa soltura também. E aí tem várias pessoas. Tem um cara que se chama Casey Bogg. Tem um monte de gente que faz mais desenho no carvão e realmente tem um trabalho muito legal de bordas. Então começar a olhar esse tipo de coisa... Até os acadêmicos faziam desenho da figura humana no carvão, bem longo, poses longas e tal. Não só os acadêmicos, mas até hoje em dia você pega alguns ateliês onde, sei lá, estudou a Carlo Ortiz e o Cole Eastburn, que é o Frame House? Light House. Não, agora eu não vou lembrar o nome. Safe House. Safe House Atelier em São Francisco, depois mudou para Los Angeles e tal. Tem várias escolas nos Estados Unidos que ainda tem bem esse desenho, essa base do desenho mais acadêmico, antes de passar até para o concept art e tal. Então ver como é que resolve essas coisas é muito legal. O desenho de carvão é muito importante para isso. Dito isso, vamos sair um pouquinho da figura humana e vamos agora para a parte de composição. Para mim, esse é o melhor livro de introdução à composição. Eu acho que ele pode ser usado até para ensinar a criança a desenhar um pouquinho melhor e tudo mais. Ele fala muito... A Molly Bang, no caso, ela fala muito dessa estrutura de geometria, shapes geométricos e como transmitir uma história. Ela usa bastante o chapeuzinho vermelho como base. Então aqui é um exemplo com o lobo. Essa inclinação aqui já ajuda muito nessa leitura, dá um pouquinho de incerteza. O lobo fica melhor... As linhas arredondadas, nesse caso aqui, e pontiagudas. O que dá mais incerteza e medo, tamanho do lobo. Ele tem que estar mais na frente, tem que estar mais atrás. A cor para trazer ele para o primeiro plano e ficar ainda maior e tal. Então como é que a gente organiza todas as informações de forma super simples, que é o que você vai fazer lá no seu thumbnail, quando você está fazendo uma ilustração. E esse livro, com certeza, é uma das melhores recomendações nessa direção. Super rápido de ler, super básico, mas ao mesmo tempo super profundo para realmente garantir e analisar e dominar essas questões. A gente pode pegar aqui como exemplo um Mondrian também, que usa coisas muito simples e organiza elas. O Nathan Fawkes fala disso em uma das aulas dele, pegando a composição do Mondrian e mostrando como ela pode, no trabalho de outras pessoas, não lembro quem que era o trabalho, mas era do Road to Adorado, mostrando um pouco, uma composição meio parecida. Que é aquele quadrado amarelo, que tem no canto aqui, viram umas flores amarelas, a verticalidade das linhas viram árvores, aí contra a horizontalidade das outras linhas que estão, sei lá, num riacho. É muito legal esse exemplo. E aí aqui a gente está vendo, é o básico. Você conseguir organizar uma composição com elementos simples, ela ajuda muito a você conseguir organizar com elementos complexos depois. Livro de composição, um dos mais famosos, o do Edgar Payne, mais uma vez um livro difícil de achar. Ele tem muito essas coisas de frameworkzinhos. Ele é meio livro de regras, mas ele fala para também quebrar um pouco essas regras, o que não fazer, o que fazer, a composição com curva S, composição redonda e tal, essa coisa de equilibrar elementos na cena. Então, o menor que fica um pouco mais longe, o maior que fica um pouco mais perto desse centro de equilíbrio da cena e tal. Então, várias questões. E eu acho que o mais legal desse livro é que ele é uma aula, como um todo. Você sente, assim como o ala-prima do Schmidt, você sente que está tendo uma conversa com o Edgar Payne. Então, é muito bacana nesse sentido. É um livro que vale super a pena ler, ver ele analisando outras obras, tanto dele quanto de vários outros artistas, trazendo exemplos na hora certa. Então, é bem legal. E aí, o framework, por mais que tenha ficado super famoso essas pranchas, na verdade, isso é uma parte só do processo dele e é uma parte pequena até do livro. Tem várias outras coisas interessantes no livro que ele traz. Eu tenho um review do livro aqui no canal também, vale a pena dar uma olhada depois. Beleza! Temos um monte de ferramentas em mão. Então, desenho, perspectiva, luz e sombra, materiais e tudo mais. Já entendemos um pouco de processo, entendemos de composição basicamente, entendemos da figura humana. Agora, vamos começar a contar histórias e colocar isso tudo junto. O melhor livro base para a criação de ilustração é o Creative Illustration do Lumis. Ele passa por todos os processos, ele fala relação de valores, ele fala de composição de novo. Então, eu trouxe aqui um pouquinho desse exemplo do Lumis aqui, falando de organização dos valores. Ele era muito bom nisso. Plano, diferentes tons e como organizar eles, o que vem na frente, o que vem atrás, linhas de composição, ponto focal. E aí, ele usa todos esses elementos para contar histórias. Então, ele fala de contar histórias, ele fala um pouquinho de mercado, assim como o Imaginative Realism do James Gurney também fala de mercado. Então, ele dá uma visão geral. E é um livro para você sempre revisitar. Eu já vi a Carla Ortiz falando sobre isso um tempo atrás, muito bacana esse ponto que ela traz, que ela revisita esse livro sempre. E aí, ela sempre pega uma coisinha diferente. Eu acho que o Alaprima do Schmidt, eu estou lendo de novo agora. E eu vejo muito mais coisa, até nas conversas dele, é muito legal você sentir que você está lá. E eu acho que tem algumas coisas que só com uma certa maturidade, eu vou falar mais disso mais para frente, mas só com uma certa maturidade para conseguir absorver. Um bom complemento para esse livro é o livro Story, do Robert McKee. Ele é mais focado em roteiro para cinema, mas é uma visão geral de como contar uma história, separar em atos e tudo mais. Eu acho que vai ser enriquecedor no sentido de entender como é que uma história funciona, principalmente para quem quer passar para cá. Eu separei essa parte mais de cinematografia aqui com o Framedink. O Framedink, eu acho que é o livro mais famoso de composição que tem. Ele é muito bom nesse sentido. O Marcos Mateu Mestre é um cara que faz layout para animação. Então, ele precisa decupar uma cena ali para contar uma história. Então, ele usa esses... Com certeza, todo mundo já viu esses exemplos com os valores e linhas e o elemento final para mostrar histórias diferentes. Então, os ângulos aqui contam uma história, essa verticalidade, esse movimento também, que está um pouco representado aqui. Você tem o movimento da outra perna levando e trazendo de volta a leitura. Aqui, eu acho muito legal que só mostra o rosto da personagem e quase que os outros não aparecem tanto. Aqui é uma Marvel. Mas quase que os outros não aparecem tanto. Então, como contar uma história em um frame, eu acho que é um trabalho que o Marcos Mateu Mestre sabe fazer muito bem. Então, coloquei alguns complementares aqui. O Hans Bakker é outro grande nome da animação. Dreamwords, ele fala muito do processo da Disney, até do Bela e a Fera lá atrás, as viagens que eles fizeram, para o Rei Leão também, para conhecer as coisas, sentir e conseguir traduzir aquilo para o filme. Então, muito legal esse livro. Ele tem outro livro que é mais sobre cores. Bem interessante. O Visual Story, para mim, é um dos melhores livros de análise de cinema. O uso de cores, câmeras, linhas, relação entre personagens no diálogo. Muitas ideias de filmes para assistir também. Sugestões. Então, é um livro super completo. Para quem quer trabalhar com keyframe illustration, a pegada de um Alexander Mandraev, essas coisas assim, ou mesmo para animação, como o Marcos Mateu Mestre fazendo layout, essas coisas todas, é um livro incrível. A ideia aqui dessa etapa, vamos dizer assim, de cinematografia, é realmente abrir a cabeça de todos vocês para assistir filmes de uma forma diferente. Entender a sequência, às vezes pegar algumas referências na internet que tem prints e frames do filme inteiro. Você consegue ver a sequência de imagens. É muito interessante. E o Marcos Mateu Mestre recentemente lançou o segundo livro, indo um pouquinho mais fundo em questões que ficaram mais superficiais no frame de Inki 1. Então, materiais complementares, mas todos bem interessantes. Não tem muita redundância aqui, como eu falei, nos outros. Estamos chegando nos finalmentes. Vamos falar um pouquinho agora da história da arte. Eu acho que é legal, quando a gente está nesse momento de contar histórias, tanto olhar para o cinema e a história do cinema, que se repete muita coisa da composição. Se você pegar vários filmes que vão pegar lá no Kurosawa e realmente reproduzir várias coisas que foram muito bem feitas lá atrás, olhar para o passado, assim como o cinema olha, pegando referências, a gente olhar também. Então, eu coloquei o livro do Gombrich aqui, que eu acho que é a história da arte. Ele é meio basicão. Ele é falho. Ele pega muito a arte ocidental e europeia, principalmente. Então, é importante ter isso em mente, mas eu acho que ele é bem leve, bem rápido de ler. Conta histórias interessantes. Tem coisas que não estão tão certas, assim, mas eu acho que ele é um bom início da conversa. Eu estou relendo esse livro, estou absorvendo um monte de coisa legal dele de novo, pegando correlação com outros materiais. Até vou falar do outro material que eu coloquei aqui. Mas é muito legal para quem não tem alguns nomes da história da arte na cabeça, que nem o Bernini, que eu mostrei aqui na imagem. É legal para isso, para investigar um pouco mais da história da arte. Eu falei um pouco disso recentemente, fiz um vídeo sobre a introdução desse livro. Então, vale a pena dar uma olhada aqui no canal também. E como material complementar, porque ele fala de arquitetura no Gombrich, mas não vai muito fundo. E aí é legal esse Global History of Architecture, eu acho que para quem quer fazer cenários, para quem quer aprofundar mais, e ele vai mais longe, ele cobre o mundo inteiro, pelo menos de uma forma macro, mostrando na linha do tempo, o que foi aparecendo em cada lugar. Claro, baseado no que a gente sabe dos estudos históricos. As ilustrações são muito legais nesse livro também, é um livro bem bonito. Então, super vale a pena. Todos os links vão estar na descrição aqui do vídeo, aí vocês conseguem olhar com muito mais calma, numa Amazon e tudo mais. Com isso tudo que a gente viu até agora, a gente vai para essa etapa que eu chamei de World Building, que é realmente construir mundos inteiros. O Skillful Huntsman, eu acho que ele está super esgotado, esse livro, também vai ser difícil de achar, mas é um livro que ele pega uma história, ele pega uma história curtinha, tipo conto de fadas, só que bem simplificado e tal, e ele constrói todo um mundo em torno daquilo. Então, fazendo várias explorações diferentes. Aqui tem um exemplo do uso de silhuetas para a construção do personagem, linha, pensando como é que vai ser e tudo mais. Então, eu acho que isso... Tem várias outras coisas na história da arte que a gente viu e que podem complementar. Até no post que eu fiz sobre livros lá, tem a história da indumentária. Então, ver essas coisas até em museus, que mostram as roupas de época, para construir isso, entender povos, como é que eles se comunicam visualmente, esteticamente e tal. Isso vai tudo ajudar a construir um novo mundo, às vezes um mundo que vai ter muitas coisas que a gente consegue se relacionar, mas muitas coisas que são novas e inovadoras também. E falando em inovação, eu acho que um ótimo complemento aqui é o livro do Sid Mead. Criou praticamente a estética do Blade Runner, de um cyberpunk diferenciado. Traz muita coisa futurista. Ele faleceu recentemente, mas foi alguém super importante para toda a construção de uma estética do cinema e que, consequentemente, influencia a cultura pop inteira. Então, é um nome incrível para ter como referência também. Dito tudo isso, alguns tópicos mais específicos. Vocês vão ver que eu também não falei muito de estilização. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu estou falando realmente da base, fundamentos mesmo, pelo menos da forma como eu vejo. E vai ter vários outros livros também que eu não falei, que, por favor, coloquem nos comentários aí, se vocês tiverem outros livros que vocês gostam, ou qual desses livros aqui vocês já estudaram e tiraram bastante proveito, quais são as principais coisas que aprenderam e tal. Acho que dá uma conversa legal com a comunidade aí para a gente continuar aprendendo junto. Então, desenho de animal, voltando um pouco na estrutura que eu falei lá atrás, na figura humana, eu acho que esse aqui pega bem as proporções e a parte do gestual. Então, esse livro do Joe Weatherly, eu vi agora recentemente, ele lançou um livro só sobre gatos. Eu acho que para aprofundar um pouco mais, a própria Tara Whitlet, ela lançou também um curso na Escolismo e Soco de Gatos. Eu acho também que isso é popular, é um tema popular na internet e tal. Então, acho que ajuda. Então, é um livro muito bom, super bem ilustrado, eu gosto muito, aí também vai um pouco para o meu gosto, do trabalho do Joe Weatherly. Tem um trabalho do David Coleman também, que é um bom complemento, acho que ele tem um curso até online de Character Design, usando animais e tal. Então, acho que é um bom complemento para essa estilização, como eu falei, que é quando a gente for aprofundar, a gente ir nessa direção. Creature Design, não tem como falar de outra pessoa, senão a Tara Whitlet, ela tem esses dois livros mais de teoria, a ciência e os princípios de design de criaturas. E tem esse, que é quase um artbook dela, que eu acho maravilhoso. Os desenhos dela de sketchbook são a coisa mais linda. Vale super a pena ter, nem que seja para colocar em cima da mesa para as visitas folhearem, porque é realmente muito bonito, muito legal. Character Design, eu não consegui achar referências muito boas, tem uma série de livros da 3D Total, que tentam ir um pouco nessa direção. Eu acho que alguns melhores materiais que eu conheço... Ah, só voltando aqui, eu não mostrei exemplos dos livros aqui. Então, só um pouquinho dentro do livro que eu falei, como blocar os animais de uma forma mais simplificada e tudo mais. e a Tarot com a anatomia. Ela vai bem fundo na anatomia animal e como construir isso numa criatura de imaginação. Então, só para não passar em branco essa parte. E aí, no Character, esse livro aqui, do Mark Tarot Holmes, eu acho que é... Ele é meio gamificado, então eu acho ele legal como uma série de exercícios. Ele fala muito do processo de geração de ideias, thumbnail, silhueta, acabamento e tudo mais, mas de uma forma bem lúdica e gamificada. Então, eu acho que é um livro bem legal, um livro que normalmente a gente não usa, mas eu acho bem bacana. Eu fiz um review também dele, folheando, então vale a pena dar uma olhada em outros reviews aí na internet, mas acho bem bacana. E como complemento, eu trouxe o Evan. Esses livros dessa série Tegni, tem a série Década dele, que tem uma década de sketchbooks e tal. É super difícil de achar, porque foram livros de Kickstarter. Mas ele tem um curso na Domestika, que é muito bom. Eu vou deixar o link na descrição também. Eu acho que é um dos melhores materiais que tem aí, conteúdos que tem em Character Design. Ele é muito bom de criar histórias e desenvolver e tal. Lógico, na estética dele, talvez não seja a estética de todo mundo. Até para aprofundar, tem o... Não vou lembrar o nome dele agora, mas Silverman, alguma coisa. Tem o livro dele também de estilização, Silverman Guide to Stylization, ou alguma coisa assim do gênero. Também é legal para quem quiser pegar personagens e ir em uma linha mais estilizada. Se vocês tiverem outros livros aí sobre estilização, cada área vai ter os seus livros. Tem uma série da DC Comics para desenhar quadrinhos, que também é super legal. Super me recomendaram também. Então vamos colocar alguns nomes aí nos comentários, para a gente poder discutir. E aí eu deixei essas duas últimas etapas aqui de expertise, de desenho, de pintura. e por expertise, também entenda-se especialização. E aí vai de cada um. Eu trouxe alguns exemplos que eu gosto, das estéticas que eu busco para o meu trabalho, mas eu acho que vai cada um de vocês procurar o que vocês gostam e aí comprar artbook, ir nessa direção. Como é que o desenho... Sei lá, eu gosto de animação, então vou comprar o artbook do Monstros S.A., ou Monstros University, que vai ter os desenhos do Robert Kondo, vai ter as pinturas do Dice Tsutsumi, então para o painting expertise, eu vou pegar um monte de artbooks para melhorar. Mas você pega demais de teoria, eu trouxe esse livro do Harold Speed, ele vai falar bastante do desenho de massas, essa relação com bordas, leitura e tudo mais. Ele vai bem fundo, então é um aprofundamento direto, mas também, eu trouxe aqui três exemplos que para mim são muito legais, que é o livro da Elisa, Sérgio Toppe, tem vários livros que estão publicando agora com a arte do Sérgio Toppe, seja graphic novel, seja essas coisas mais galerias, como eles chamam, e os livros da Claire Wendling também. Eu tinha até colocado a Joe Cooper também aqui, que é uma outra artista que eu adoro o trabalho dela, mas é quase impossível de achar os livros, porque são de Kickstarter também, então vão estar super caros. O da Claire Wendling já é difícil, mas às vezes você consegue, tem algumas lojas especializadas, principalmente nos Estados Unidos, que às vezes você consegue importar os livros, não fica barato, mas você consegue um livro um pouco mais raro. E na painting, expertise de pintura, eu trouxe ela, a Prima, eu acho que é um livro maravilhoso, inteiro, maravilhoso, eu acho que só essa parte das paletas é muito legal, ele tenta desmistificar um pouco materiais, e para você ter mais domínio, então ele sugere fazer um monte dessas paletas com mistura de todas as suas cores, ele passa muito tempo do livro falando disso, eu tenho um review aqui no canal, é um review um pouco mais superficial, porque eu não tinha lido ele tão profundamente, mas pelo menos eu folhei o livro todo ali, dá para dar uma olhada, mas essa parte eu acho magnífica, se você pegar isso aqui, e até dar um squint, você vai ver essas manchas de cores, e ele fala, cara, tenta pensar isso aqui como todas as possibilidades que você vai trazer para cá, depois, até vale a pena fazer um exercício em cima de uma pintura assim dele, e usar filtros, até aqui do Photoshop mesmo, para dar aqueles crystallize, para pegar a paleta de cor, e aí fica muito parecido com isso aqui, se você colocar em quadradinhos, a simplificação ali, é muito legal, então vale a pena pensar nisso, como é que você está pensando o seu domínio, sua dominação não, o seu domínio sobre os materiais que você está usando, principalmente se eles forem tradicionais, então seja na aquarela, você pega professores como o Cárcamo, que pega muito nessa parte de usar seus materiais, e tem um domínio maior ali, é bem interessante, e eu trouxe também o Harold Speed aqui, ele tem um livro de pintura, que é interessante da gente usar, de complemento aqui também, ouvi também bastante o Marco Alvarez, falando que usou, tanto o Alaprima, quanto o livro do Harold Speed de pintura, para fazer o workshop dele, então já fica mais uma sugestão aí, principalmente para quem chegou aqui, até o final do vídeo, que vai ser super interessado nos assuntos, o workshop do Marco aí, vai ajudar em vários pontos que a gente viu, no Color and Light, um pouco do How to Render, a composição, o desenho, valores, até chegando nessa parte de expertise aí, da pintura, que a gente vai conseguir chegar na expertise, através da prática, e da prática consciente, o Richard Chimie fala no livro dele, tomar muito cuidado, porque aprendizado é repetição de algo que você faz, principalmente espera-se que é algo que você faz certo, você aprende muito sobre o processo de repetir coisas certas, você acelera, você é mais confiante nas decisões que você está tomando, errar muito, sempre é bom você tentar analisar o que você errou, para não errar aquilo de novo, porque também se você ficar repetindo o erro, você cria um vício, então é muito importante pensar que expertise, especialista, especialização, nesse sentido, é de você entender quem você é, para onde você quer ir, e como você vai usar todos esses fundamentos, para construir o seu senso estético, a sua criação, e potencialmente o seu estilo, como muita gente chama, trouxe como exemplo aqui o Paper Blue, adoro o resultado dele, de pintura e de desenho também, então para mim é uma grande referência, mas como eu falei, Monsters University, com as pinturas do Dice Tsutsumi, tem um milhão de direções aí, que a gente pode pegar, o próprio Nathan Fawkes é ótimo, várias referências para o que te interessa, e como que você pode ir nessa direção, beleza? Como eu falei, vai ter link para todos os livros aí, na descrição do vídeo, espero que tenham gostado, espero que seja informativo, até no processo de aprendizado, como um todo, porque eu acho que eu consegui cobrir, com esses livros principais, todas as etapas que eu vejo, se eu esqueci alguma etapa, por favor, coloque aí nos comentários, vou adorar ler, e ver um pouquinho, do que vocês tem, a acrescentar a esse tema, beleza? Se gostou, deixa um like, sempre ajuda a divulgar o canal, se inscreve, ou se você já está inscrito, obrigado por voltar, e é isso, a gente se vê, com certeza, aí no próximo vídeo, até mais!